A Micromar, com mais de 30 anos de tradição na neurocirurgia, apresenta sua nova geração de fixadores craniais, o Redfix HF03B. Através de soluções inteligentes, o produto é voltado à usabilidade, total liberdade de movimentos, ajustes intuitivos e inúmeros mecanismos de segurança ao paciente e rápida fixação. Conheça o Redfix HF03B. O HF03B foi projetado para ser compatível às mais diversas mesas cirúrgicas do mercado. Através de um dispositivo integrado ao equipamento, sua base articulada pode ser ajustada de maneira simples e rápida, provendo total liberdade de angulação de acordo com as necessidades do centro cirúrgico, sem uso de acessórios extras e evitando perdas de peças avulsas. Após o ajuste, basta fixar as hastes na posição desejada e dar início ao procedimento. O novo braço de fixação conta com uma prática trava de ajuste rápido e um exclusivo semi-arco que permite rotação de 360 graus e inclinação de 26 graus para o melhor posicionamento da cabeça do paciente. Além disso, o mesmo dispositivo permite acoplar pinos adultos ou pediátricos sem a necessidade de troca ou inserção de acessórios adicionais. Posicionar a cabeça do paciente nunca foi tão prático. O novo dispositivo One Hand Lock permite que o braço de fixação seja aberto com apenas uma mão, liberando a trava de segurança e oferecendo ao médico muito mais autonomia de ajuste e estabilidade durante a fixação. A inclinação do semi-arco permite o melhor ajuste do equipamento às variações anatômicas de cada paciente. Incorporado ao sistema, o exclusivo visualizador de carga permite que o médico faça a leitura da carga aplicada à cabeça do paciente de maneira clara e simultânea, em libras e newtons. Além disso, seu sistema de segurança limita a carga máxima aplicada na cabeça do paciente, fazendo com que o manípulo gire em falso e evite danos por excesso de pressão. Um braço de fixação prático, seguro e que traz inúmeras inovações nos padrões de usabilidade de todo o mercado. O Headfix HF03B conta também com uma alavanca que trava e destrava de forma rápida e suave as articulações inferiores e superiores do sistema. A nova alavanca provê segurança ao evitar aberturas acidentais durante o procedimento e a partir de sua abertura, inúmeras possibilidades de ajustes, movimentações e angulações se abrem para a melhor escolha do cirurgião. Além do Twist System, já integrado ao equipamento e que permite 360 graus de rotação para viabilizar as diversas necessidades durante a fixação cranial, das mais simples às mais lateralizadas. Todas as soluções em um só fixador cranial. Headfix HF03B, a nova geração de fixadores craniais da Micromar. Se inscreva no canal! E as gracias! E aí